E aí, Tamara? Você tá fazendo o quê? Bom dia, Laura! Qual pode ser a alegria de uma família ao acordar e descer pra tomar o café da manhã e encontrar um presente deixado pelo pai da família? Que é uma pessoa que come pé de porco. Eu, por exemplo, já fui vegetariana por seis anos, né? E agora que eu tô num momento de reflexão, me deparar com isso não é a coisa mais agradável. Minha mãe também não come mamíferos. Então podemos dizer que isso aqui tá causando uma certa tensão aqui na família, né? Eu sei que tá chegando o dia dos pais... Ai, eu acho que tem um bicho! Vou ignorar essa parte. Eu sei que tá chegando o dia dos pais e nós estamos pensando em deixar um presente para meu pai se tocar de que isso não tá legal. Então eu perguntei para alguns seguidores do Instagram se eles tinham alguma sugestão e eles me deram uma ótima dica do que fazer, né? Para surpreendê-lo e deixá-lo muito feliz em poder reparar que isso tá causando um problema. Não adianta falar pro meu pai que junta bicho e mosca, que ele não acredita. Inclusive, houve um tempo em que se formou um caminho de formigas. Agora minha mãe talvez se incomode um pouco com esse momento. Mas tô fazendo aqui uma pequena instalação. Crocs com gibbets. Com gibbets. É claro, Crocs é... A família é fã. Digo a família porque na verdade sou eu, mas enfim. Aí fiz aqui um laço de guiazinho básico, né? Pra fazer isso. Faço em casa. Tem um vídeo onde eu ensino isso, que faz muito tempo que eu fiz. Mas enfim, o conhecimento nunca morre. Agora eu vou fazer um lacinho de caminhoneiro aqui bem básico também. Posso até fazer um demonstrativo, né? A gente faz um laço de guia numa ponta. Aí dá uma volta por uma barra ou qualquer coisa assim na outra. Aí passa um cabo da ponta por cima do outro. E aí faz uma alcinha. Aí aqui a gente dá um outro nozinho. Deu pra entender tudo. É, você se quiser dar uma pausa aí, você consegue fazer. Ou dá um Google, ou eu faço em outro vídeo, sei lá. Enfim. O momento agora é da missão. E aí a gente faz outro aqui. Continua pro procedimento. Repete mais uma vez. Na cozinha que tiver disponível na sua residência. Quando seu pai tiver essas ideias. E o que eu tô fazendo, basicamente, foi uma ideia que surgiu quando um seguidor falou assim, ah, pro seu pai perceber que isso incomoda, é muito simples. É só pendurar um pacote de macarrão. E aí ele vai perceber que tá chato. Então nós resolvemos, eu e Laura, minha gêmea, que dá um nozinho, fazer essa instalação de coisas que nós comemos também. Por exemplo, aqui um cacho de banana, que a gente pode pôr, né? Demonstrativo pro papai. O que mais? O que mais temos? Aí nós temos aqui também. Olha só. Muitas variedades. Os separados. Isso aqui é uma couve. Não, espinafre? É couve Laura, couve manteiga. Ah, famosa. Aqui, ó, já. Né? Pra compor. Aqui. Bonito, bonito. Olha essa diversidade de alimentos, né? Uma banana, uma fruta, um vegetal, Pacote de macarrão, nosso seguidor. Muito obrigada, foi a melhor ideia que eu já vi. Agora carboidrato também. Já sugeriu, né? Pra alimentação bem diversa. Aqui a gente põe também, né? Outro gancho. Tem um dia aqui outro pacote. O que que é isso? Isso aqui é um outro tipo de macarrão. Ih, isso aqui tem que dar um chance pra aprender, quem não vai aprender aí não. Deixa eu ver se com isso aqui, acho que vale. E assim, você, na sua casa, pode ir compondo a sua cozinha. Legal é que cada uma tem uma identidade bem diferente, né? Que varia de acordo com o que cada família come. Então fica bem interessante, assim, bem pessoal, eu achei. Como a gente pode ver, nosso querido pai também é uma pessoa com suas pequenas obsessões. Atualmente ele gosta de colecionar garrafas e canecas assim, de alumínio e potes. De noques. De noques. E aí eles ficam bem no alto porque assim as crianças não alcançam. Porque ele gosta dessas coisas, assim, de colecionáveis. E esse negócio, meu, não criei em casa, sério. Né? Ainda mais nesse momento, assim. Enfim. Espero que funcione. De repente posso até comentar depois que se deu certo a nossa instalação. Mas que ficou bela, ficou bela. Não é, Laura? Muito bela. Parabéns, Tamara. Obrigada, Laura. Não teria conseguido sem você. Amanhã a gente vai com o legal que dá pra ir completando também, conforme passam os dias, né? É, você vai acrescentando mais coisas. Você acrescenta a cada dia uma coisa especial. Muito obrigada. Até a próxima. Se tiver mais alguma sugestão, estamos super abertos para essas sugestões. Tchau, tchau. E até mais.